Fala, galera! Nessa aula eu vou explicar um pouco sobre a questão da resposta amortecida e a não amortecida. E é uma questão, uma dúvida que foi levantada lá na comunidade do canal. Que aí no caso dos elementos capacitor, indutor e resistor, qual o elemento que faz essa mudança, qual que provoca uma alteração na resposta, de uma resposta não amortecida para uma amortecida, por exemplo, pegando os extremos. E aí o nosso elemento que faz essa mudança vai ser o resistor. E aqui vamos fazer uma demonstração, vamos trabalhar com o simulador para a gente entender esse processo. Aqui o nosso objetivo não é fazer uma demonstração de fórmula, eu vou apresentar as fórmulas para vocês, mas com base na alteração do valor do resistor, seu valor de resistência, a gente vai ter uma mudança na resposta do sinal. No caso, nossa variável vai ser a tensão nos terminais do capacitor e a gente quer ver essa resposta em função da variação da resistência. Para isso, perceba que a gente não tem um circuito, nós não temos uma fonte, então nós vamos considerar o seguinte, o capacitor tem uma tensão inicial de 5 volts, enquanto que o indutor encontra-se descarregado, então a sua corrente inicial é zero. Então o único elemento, então a única carga, a única energia vai ser provinda do capacitor, ele vai descarregar essa energia, ele vai entregar essa energia para o indutor e para o resistor. Mas já falando outras coisas e falando um pouquinho sobre osciladores, nós temos o oscilador que é feito a partir do capacitor e do indutor, que aí a gente vai ver lá na simulação, que aí quando a gente só tem esses elementos e eles são considerados ideais, eles não apresentam resistência, ocorre uma troca de energia. Vamos considerar essa situação aqui mesmo, o capacitor tem uma carga, enquanto que o indutor não tem carga. O capacitor vai fornecer essa energia para o indutor e o indutor, por sua vez, ele vai carregar. E depois vai ter um ciclo para ele devolver essa energia para o capacitor, e aí vai ficar nisso, um ping-pong. Como não tem nenhuma resistência no circuito, a energia é conservada aqui nesse circuito. Então ocorre uma oscilação não amortecida. Quando eu digo amortecida, o que quer dizer? E considera essa onda que eu desenhei aqui como certinha, uma onda senoidal, por exemplo. Uma onda não amortecida quer dizer que ela sempre vai ter os mesmos valores. Vamos imaginar que aqui seja 5 volts. Sempre vai ser 5 volts a cada ciclo. A energia não é consumida, ela é simplesmente conservada. Agora, quando a gente tem a presença de um elemento resistivo, essa oscilação vai ocorrer, mas cada vez menor. A amplitude vai ser cada vez menor, porque ela vai sendo atenuada pelo elemento resistivo. O elemento resistivo tem a função de consumir energia. Então, aos poucos, ele vai consumindo essa energia, e cada vez menos vai ter energia circulando no circuito. Por conta disso, vamos ter uma oscilação amortecida. É simplesmente isso. Na presença de um resistor, a oscilação é amortecida. Na ausência dele, a gente, teoricamente, tem uma energia que vai ser, vamos dizer, conservada no circuito. Ela não vai ser desperdiçada. Ela vai permanecer confinada ali no circuito. Aí nós temos a questão, o princípio dos osciladores. Mas por que os osciladores, vamos dizer, os osciladores permanecem, vamos dizer, com essa oscilação não amortecida, amortecida, apesar de termos um elemento resistivo, apesar dos condutores serem elementos resistivos. É porque existe uma fonte externa que vai alimentando o circuito. E aí vai repondo essa energia que vai sendo dissipada. Agora a gente vai fazer uma simulação para entender esse processo. E considerando essas informações aqui. Bom, então vamos pegar os nossos elementos. Capacitor, o indutor e o resistor. Pronto. Vamos fazer essas ligações. Lembrando que esse circuito aqui, esses dados, eu retirei do livro Fundamentos de Circuitos Elétricos. É o livro que eu recomendo para você. Se você está estudando circuitos RLC, se você está estudando circuitos trifásicos, teoremas, métodos de análise, é o livro que eu vou recomendar para você. Caso você tenha interesse, o link está na descrição desse vídeo. O valor do capacitor lá no livro está 10 milifarad. O indutor, 1, Henry. E o resistor, a gente vai deixar, não vai fazer, não vai inserir um valor diretamente. Mas aqui dentro eu vou colocar esse R entre chaves. Pronto. Vai ficar assim. E aí a gente, como não tem fonte, a gente tem que estabelecer valores iniciais para a tensão e para a corrente. Principalmente para a corrente. Para a tensão. Aí no caso da corrente, a gente só tem que dizer que o indutor não tem nenhuma corrente, ele está descarregado. O único elemento que vai ter carga inicial vai ser o capacitor. Vamos começar pelo capacitor mesmo. O que você vai fazer? Você vai abrir esse prompt. Você vem aqui, para você colocar umas diretivas, você colocar alguns comandos. Ponto. IC. Dá um espaço. Aí você vai colocar V maiúsculo. Entre parênteses, você não tem como especificar a tensão do capacitor referenciando diretamente o capacitor. mas você coloca como referência a diferença de potencial. A diferença entre os nós, melhor dizendo. Nesse caso aqui, vai ser o nó N001 igual a 5, que é a tensão inicial 5 volts. Deixar aqui do lado. Aí o N000 zero é geralmente é sempre o nó que está conectado ao Terra. E o outro nó aqui, no caso, é o 001. Então, pegando a diferença de potencial, sempre a referência, aí a gente vai identificar aqui a diferença de potencial do capacitor. Beleza? Se o capacitor estivesse entre dois nós, que nenhum deles fosse o nó de referência, aí a gente teria que especificar aqui o nó, os dois nós. No caso, seria assim, nó 01 e o nó 02. Beleza? Agora vamos falar da corrente do indutor. IC novamente. Aí agora, no caso de corrente, eu consigo estabelecer diretamente e trabalhar diretamente com aquele componente. Vou colocar I, maiúsculo, entre parênteses, eu vou colocar L1, porque eu quero, estou falando da corrente do indutor. Igual a zero. Pronto. Vai estar aqui do lado. E o resistor? O resistor, eu vou estabelecer um parâmetro para ele, que é o seguinte, novamente, step, espaço, parâmetro, parâmetro, R, vai ser, vamos dizer, a nossa variável, e nós vamos trabalhar com uma lista, list. Primeiro valor, é aquele lá, 1.923, espaço, o segundo é 5, e o terceiro é 6.25. Eu posso colocar outros valores aqui, mas eu vou colocar apenas 3. Ok, vou colocar aqui do lado, colocar aqui embaixo para ficar visível. Pronto. Aí, eu vou colocar um tempo aqui para a gente, vai ser no regime transitório, a gente não vai trabalhar no regime de frequência, vou colocar aqui 10 segundos. Ok. O que eu estou fazendo aqui? o resistor, ele não é um potenciômetro, aqui não tem como fazer um potenciômetro, claro, ele não é um potenciômetro, ele não tem como, a gente colocar um potenciômetro aqui no LTSpice. mas o que a gente pode fazer? A gente pode fazer com que o resistor, ele trabalhe em função de alguma coisa, de alguma outra variável, e aí ele seja variável, tal como o potenciômetro. Eu já fiz uma aula aqui no canal, postei recentemente, que a gente tem essa ideia. Eu utilizo, eu estou explicando nessa aula, eu estava explicando o conceito da máxima transferência de potência. Para isso, eu precisava que o resistor fosse variável. Aí a gente trabalhou lá com um outro comando, diferente desse aqui, similar, na qual a gente conseguia variar o resistor em função do tempo. E aí, consequentemente, conforme o tempo ia aumentando, o valor do resistor, da resistência ia aumentando, e a gente ia conseguindo analisar e obter a máxima transferência de potência. Beleza? Então, é uma outra função, recomendo que você dê uma olhada. Continuando aqui, então, como ele é, ele não é variável, então, a gente vai trabalhar com uma lista. Então, ele vai trabalhar primeiro com esse valor, depois com o segundo, depois com o terceiro. E aí, a gente vai ver o gráfico. Mas ele vai apresentar todas as três funções de uma vez. Vamos simular. Run. Aí, eu quero saber a tensão, né? Então, eu vou pegar no sinal aqui, e aí perceba que ele apresenta para a gente três curvas. Ele começa, eu vou refazer aqui. Ele começa em 5 volts, a tensão inicial está bem aqui, e ela vai decaindo. Como é um elemento, que não é uma fonte, mas simplesmente um elemento que retém uma carga por um tempo, a tensão final é zero, o circuito vai descarregar. Mas perceba que existem respostas diferentes em função do valor da resistência. no caso, a linha verde ali, vou maximizar. No caso, a linha verde, que está aqui no canto esquerdo, ela é a resposta, perceba que ela tem uma pequena tonelação, bem pequena. Essa aqui vai ser o amortecimento crítico, a curva do amortecimento crítico. A resistência, ela é de menos de 2 ou 1, então ela dá essa, vamos dizer, essa freada ali no sinal. Em azul, a gente já tem uma oscilação maior, um pico maior, que aí no caso, é a resposta, o amortecimento crítico. E em vermelho, perceba que está maior esse pico, esse susto. Então nós temos ali um amortecimento, um subamortecimento. Então para entender essa questão de amortecimento crítico, é como se fosse um amortecimento bem forte, que ele atenuasse mesmo qualquer variação do sinal, qualquer subida do sinal. Ele segurasse mesmo, segurasse e mantesse um valor mínimo, pequena oscilação, pequena variaçãozinha aqui, beleza? Já o amortecimento crítico, aí ele já não consegue segurar tanto, aí vai ocorrer um sobresinal a mais, um susto a mais. E o subamortecimento é tipo tirar o pé do freio, quase isso. E aí nós temos uma resposta oscilatória, resposta oscilatória é quando a gente tem uma resposta oscilatória amortecida, vai ocorrer oscilações, mas por conta da presença do resistor, essa oscilação ela tende a diminuir. Vamos fazer uma modificação lá no nosso circuito, vamos inserir mais um valor aqui. Eu venho com o botão direito, ele abre esse prompt, vou colocar um valor um pouco maior, 50. A gente já vai conseguir ver a variação. Run novamente. Olha lá, essa curva em um azul claro aqui, sei lá, um ciano, perceba a oscilação. É uma oscilação amortecida, foi como eu expliquei lá na nossa apresentação. Continua oscilando, porém cada vez menos por conta da presença do resistor. O resistor que está fazendo isso, ele está consumindo energia, então, consequentemente, a oscilação é cada vez menor. Mas por que a oscilação aqui, quando eu aumentei para 50 ohms, a oscilação acontece? É porque, tecnicamente, conforme a gente vai aumentando a resistência, consequentemente, a corrente vai diminuindo. Então, mais corrente vai circular entre o indutor e o capacitor, e menos corrente vai circular pelo resistor, menos ele vai consumir, conforme a gente vai aumentando o valor da resistência. Se eu aumentar para mais, colocar aqui, sei lá, mil, Coloca 500, dá uma amenizada, 500. Vamos lá. Olha lá, nessa cor aqui, a oscilação continua, mas só que a oscilação é bem maior. Ela tende a diminuir, ela vai diminuir, mas só que vai demorar muito mais. Perceba que aqui, passados 5 segundos, a oscilação do resistor a 50 ohms é imperceptível. Enquanto que a oscilação, quando o resistor está a 500 ohms, é bem maior. Ele vai diminuir lá na frente. Então, conforme a gente vai aumentando o valor da resistência, essa oscilação, ela tende a permanecer por mais tempo. Agora, se eu retirar de vez o resistor, considerar aqui um circuito aberto, eu tenho que retirar esses parâmetros aqui, pronto, vou simular novamente. Perceba que a oscilação, a tensão do capacitor, por exemplo, permaneceu aquele valor, 5 volts. por quê? Ocorrem ciclos de carga e descarga. Ele entrega essa energia para o indutor e depois ele devolve. O indutor devolve para o capacitor. A energia é conservada porque nenhum desses elementos tem, aqui é considerado ideal, não tem nenhuma componente resistiva, então não tem consumo. Na corrente do indutor é a mesma coisa. A corrente se conserva, 500 miliamperes, com o valor máximo ali, o valor da amplitude. Ela se conserva com o passar do tempo. Agora, se a gente insere um elemento resistivo, essa energia tende a diminuir, essa corrente tende a diminuir porque nós temos um elemento que está consumindo energia e ele não está devolvendo. O resistor tem essa função de consumir energia, ele não devolve energia, ele não é um elemento que retém energia, ele simplesmente consome. Agora, o indutor e o capacitor, não, eles têm, lógico, são elementos, são considerados cargas também, mas eles têm a função de armazenar energia por um tempo e depois devolver, dependendo da configuração do circuito, claro. Mas nesse caso aqui é uma resposta oscilatória, eles funcionam como um pêndulo. Uma hora a energia está com o indutor, uma hora está com o capacitor. E aí eles vão fazendo essa troca, vão alternando, vão compartilhando essa energia. Já que são elementos que não têm uma componente resistiva, essa energia se mantém. Ela fica confinada aqui entre capacitor e indutor. Agora, quando a gente tem um elemento, vou voltar aqui o resistor, aí essa energia vai diminuindo. Olha lá, a corrente do indutor ela vai diminuindo. Tensão do capacitor vai diminuindo também. Aí se a gente ir diminuindo a resistência, o valor da resistência, pronto, a energia acaba cada vez mais rápido. Aí se a gente diminuir o valor da resistência, mais corrente vai circular por esse resistor, consequentemente a energia vai ser dissipada mais rápido e não vai ter mais energia para circular entre capacitor e indutor. E é isso, pessoal. Essa foi a explicação da aula. Espero ter ajudado. espero ter ajudado minha comunidade. Muito obrigado por ter perguntado e feito essa pergunta lá na comunidade. Façam mais perguntas que eu publico mais questões, mais aulas, mais vídeos explicando mais conceitos para vocês e a gente vai trazendo mais clareza a circuitos elétricos. Muito obrigado por assistir. Se inscreve no nosso canal, ative o sininho para receber notificação de novas aulas. Lembrando que temos testes diários lá na nossa comunidade. E até daqui a pouco em mais uma resolução, em mais uma explicação. tchau, tchau. Obrigado.